Fala galerinha topzera da galáxia! Cadê eu? Pronto! A tia Alexandra aqui fazendo um vídeo pra vocês e eu fui embora e bati lá na torre! É a tia Alexandra, né gente? Se fosse normal não seria eu! Ó Celso, não consigo nem aparecer aqui como o pessoal vem! Gente, é o seguinte, vou comprar agora, nesse exato momento, o pacote tubarão junto com vocês! A gente soltou um spoiler aí falando que ia ter ataques de tubarões, ou seja, um pacote novo chegando com esse tema de tubarão! Então, vou providenciar o meu kit agora mesmo, juntamente com vocês! Então bora lá, deixa eu clicar aqui, vamos abrir aqui gente! O pacote tubarão já tá aqui na área! Grande tubarão, uma roupa pra comandar os mares! Olha aqui que vem gente, vem um capacete, uma mochilinha, uma blusinha, um par de luvinhas com barbatanas, uma calça e um natador! Um pé de pato, né? Custa 250 gemas! Vou clicar aqui gente, atenção momentos de muita ansiedade! Fazendo o clique, fazendo a compra, vou efetuar! Vou comprar o pacotinho, blusinha, a calça, o capacete, o pé de pato e a mochila! Ah não, faltam as luvas! Luvas! Uhul! Tô completa! Agora vou entrar no meu guarda-roupa e vou vestir meu kit, que eu não sou boba nem nada! Chuchu, cadê, cadê você? Alô, alô, cadê o kit? Blusinha! Ok! Agora a parte de baixo, vem calça! Calça, ok! Próximo agora! Próximo agora! Capacete! Eu tinha que tirar aquele buragandang ali, né gente? Capacete! Eu vou ter que tirar o buragandang do snorkel! Daqui a pouco eu tiro, calma aí! Luvas! Atenção! Cadê, cadê, cadê? Uma parte de luvas! Ai, que tudo! Sapatinho, sapatinho, sapatinho! Agora é o pezinho de pato! Sapato não, menina! Alexandra! Não é isso! É pé de pato! Chuchu! De Alexandra confunde, não tem problema! Então, eu tiro aquele buragandang... Ah, mochila, mochila! Mochila, mochila! Tô parecendo a Dora Aventureira! Pronto! Vestida! Eu tiro o buragandang do snorkel? Eu não sei o que eu faço! Onde eu tiro o snorkel mesmo? Deixa eu ver aqui, a máscara? Cadê, não! Meu Deus, cadê o snorkel? Onde ele fica aqui? Aqui sim, certo! Pronto! Tô sem snorkel! Pronto! Agora, o que eu faço? Vai voar? Será que o que farei? Pronto! Cadê eu? Vem cá, Alexandra! Pronto! Aqui, Tia Alexandra, vestidinho! Olha meu lookzinho! Olha, maravilhoso! Olha isso! Ai, que tudo! Agora, vamos ver! O que faz? Eu vesti mochila? Vesti! Ah, mochila não é pra voar, né? Pra fazer coisa não! Vamos lá! Teleporta pra praia! Vou testar minha roupa nova! Aqui, não sou boba nem nada! Deixa eu parar de dançar e entrar! Vamos lá! Ai, que tudo! Tá parecendo um tubarão na água, gente! Olha o tubarão! Olha, olha! O tubarão! Corre, corre! Que o tubarão tá vindo! O tubarão é legal! Ele é do bem! Ele é gente boa! Gente, não esquenta não! Porque Tia Alexandra canta mesmo! Tá? É o cantarolo! Quem já me conhece, já sabe! Quem é novo aqui, seja bem-vindo! Ah, quem é novo já faz o quê? Se inscreve! Deixa o like pra gente! Pra gente ficar maravilhoso! Vem ser topzera da galáxia! Olha aqui, gente! Ai, que tudo! Deixa eu deitar na boia! Pra ficar mais aparecida, né? Que eu sou dessas! Olha isso! Ai, que leve! Livre! Que pleno! É isso aí! Aqui tudo! Ai, um basbaqueio a fala aqui, mas é desse jeito! Tia Alexandra é assim mesmo! Vocês já me conhecem! Então, olha lá que linda! Maravilhoso! Deixa eu sair da água só pra mostrar! Ah, gente! Ah, não! Eu quero ficar na água! Não quero ficar na areia! Peraí! Vou pra areia! Não, vou pra água! Meu Deus! Não fui pra lugar nenhum! Travei! Vim pra areia! Não! Vim pra água! Ó, céus! E vai pra areia! Tô fazendo de bobo! Ó, ó! Vai e vem! Ah, meu Deus! Eu não sei nem pra onde eu vou! Eu sei que eu tô achando maravilhoso! Virei tubarão, gente! Olha lá! A barbatana aqui nas costas, na mochilinha e na cabeça! Ai, que tudo! Gente, vai se inscrevendo! Vai deixando o like aí, tá bom? Qualquer novidade, a gente corre pra contar! Beijos! Um beijo, um abraço e um queijo! Amo vocês, chuchus! Um beijo, um abraço e um abraço e um abraço e um abraço!